O nosso leilão ao contrário, estamos aqui com a nota de duzentão, o lobo guará, a moita, eu não tinha visto, o outro lado da nota, aqui, e a ideia do leilão ao contrário, é a seguinte, com o que você gastaria essa nota de duzentos reais? Doe duzentos reais para mim, com uma sugestão de onde eu vou gastar. Quintarô, muito bem, eis que no meio da quarentena, pandemia, eu fiz o leilão ao contrário, e você escolheu onde eu vou gastar o seu dinheiro, duzentos lobos guarás, aqui, no Quintarô, um pouquinho de álcool, gel, dona Líria não vai fritar coxinha na hora, dona Líria está resguardada em casa, estamos na maior crise sanitária nos últimos cem anos, mas, promessa é dívida, e viemos gastar os duzentos lobos guarás. Tem saque? Saque? Como que toma essa? Abre e toma direto aqui? Tem uma água também? Olha o saquezinho aqui, na verdade, vou levar a comida, porque não é bom ficar muito tempo aqui. Não consigo abrir a água. Na verdade, a mão fica cheia de álcool já, daí o dito novo normal causa certa dificuldade. Muito prático né? Bom, bom. Pode comer alguma coisa aqui ou é só para levar? Pode comer aqui também. Quero uma sardinha. Sardinha? Daí, isso é o que tem aqui ó. Tem coxinha? Coxinha está sendo só sábado e domingo. Tá vendo? Não é todo dia que tem coxinha, mas tem sábado e domingo. Os horários pandêmicos. Vamos ajudar ao serviço. Achei. Ah, dá para fazer meia, né? Você falou, né? Saudade do boteco, né minha filha? Daqui, a sardinha. Olha o rachi no plástico. Ah, muito plástico é ruim. É, mas é necessário. O rachi é estiloso. Essa sardinha é incrível. Dona Líria não pode sair, mas segue cozinheira muito bem, né? Saquezinho. Mostrando que a gente gasta direito o dinheiro que vocês dão. Pode ver que é... Pode pegar com uma pimentinha também, com pimenta, com ar e cebola. Se tiver curiosidade, tem receita de sardinha marinada no canal também. Poão de bosta. Mostrando aqui que nem só de sal bosta vive o homem, né? Quintarô. Ah, pode ver que não tem contratinho. Tem Raikkonen e Bex. E quem gostar de uma cerveja mais fraca, sei lá, tem Stella e Burger. Mas é um balcão democrático. E o saqueca é bem da hora. O que faltar pra inteirar os 200, vou levar do saqueca. Onegai. Dá pra fazer meio a meio, né? Eu quero... Berinjara no missô. E... Lombo com gengibre. Beleza. Bom. A sardinha aqui. Uma sardinha marinada. Se colocar com cebola, gengibre e pimentinha, faz muita diferença da uncha dona Líria. Gênera da raça. Muito, muito bom. A gente pediu também. É a berinjara no missô. E o lombo picante. Lombo com gengibre também. Open gengibre. Ainda bem que eu adoro. Muito acima da nota 3. Habitual. Lá de casa. Berinjara no missô. Isso é vida. Berinjara no missô. Lombo. Vá dando vários. Os rintos, Guaraça. Lembrar que aqui não aceita cartão, tá um negócio de família. É... Boteco é contemplação. É ficar de quieto, de boa. Não é pra tocar o putano. Sardinha, mas sardinha viveria a base dela. Quer me dar um saque? Quero. Vou negar. Mais dois desse aqui. Chegou mais dois. Muito bem. Kanpai. Kintaro. Kintaro. Só disso aqui já deu 90. Kintaro é um dos lugares mais tradicionais da liberdade. O legal de tudo ser pequeno, que é tipo de Zakaya. Dá para pedir várias coisinhas. Acompanha bem a bebida. Pedir mais uma coisinha aqui. Tá pouco. Ô negar. Tem gobô? Meio gobô e meio... Pancheta? Pode ser? Pode. Obrigado. Olha aqui a coxinha. Isso aqui é uma das minhas comidas preferidas da Zakaya. Bobô. Bardaninha. Com saque. É perfeito. Agora a pancheta. Pode ver que não é estilo botar no Kakunin, né? Pelo corte. Ah, botar é porco, Kakunin é quadrado. Aqui não é o cotô. Hum. Muito, muito bom. Ó, já gastamos quase uns 200 lobo guará. O que sobrar, se sobrar, eu levo o nigiri para jantar em casa. Se passar, eu pago no meu bolso, você compensa na próxima doação. Mas vocês podem ver que gastamos bem o seu dinheiro. Gobô no Quintaro. Antes de fechar o vídeo, vou pedir uma saideira de comida. só para vocês verem como é o Quintaro, além da coxinha. Comida boa, chama comida boa, né? Vamos lá. Tô dando o caráculo daqui. Ô negai. Agora eu quero meio batatinha e meio moela. Batatinha e moela. Moela. Isso é comida de zacayá. Hum. Hum. Muito, muito boa. Fria. Com um pouco de missô. Moela de zacayá. E batatinha. Picante na medida certa. Aos perdedores, como eu, as batatas. Curiosamente, duas das moedas que mais gosto, são frias e orientais. Essa japonesa aqui do Quintaro. E a do Tom Hoi. Uma chinesa. São moedas incríveis. Toca do Oswaldo Montenegro. Muito respeito ao Oswaldo Montenegro. Voa conda. Voa conda. Voa atrás dos montes. E no céu, tudo em paz. Oswaldo Montenegro. É o pai do Beto Gersinger. É o menestrel do mon involuntário. É o Romero Brito que se consegue achar graça. Saudades, Sassabutena. Professorinha. Já falta a professorinha e batatinha. É muito bom. É muito bom. Vou encerrar aqui. Olha galera. Para levar. Um com meia. Meio gobo. Meio linda temar. E eu vou levar também. Tem... Tem... Tem o negrim só? Tem mais outro o negrim só? Só o negrim só. Dá uma dupla o negrim só. E a conta legal. Vem rapidamente. Matar a moelinha. Ou acabo com essa moelinha. Ou essa moelinha acaba comigo. Tá mais fácil acabar com ela. Essa aqui. Acho que a conta vai ultrapassar. O valor do ação. Daí... Eu prometo inteirar o meu bolso. Não deveria. Você não precisa vir aqui e inteirar a minha conta. Paga o meu bolso. Tudo bem. Kampai Dona Liria. A gente te ama. Você precisa de hashi? Não tem. Você precisa de hashi? Não tem. Me arruma só mais uma sacolinha. O negrim é pra mim. Ah, tem que ver. Arigatou. Eu vou mostrar de primeira mão. O meu jantar. Esse é o negrim com isso. Tem um chuchuzinho em casa. 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 Duzentos e quinze? Duzentos e quinze? Duzentos está aqui, meu amigo. Alô, cara. Já te dou os quinze reais. De uma sandália. É essa você não tinha visto. É esse tamanho. Mudaram. É legal. Prova de falsificação. Mas cobra 215 aqui, o resto fica de caixinha. Obrigado. Cobra aí. Não quer a nossa nota. Nosso Lobo Guará foi desprezado. Não se pode nem mais fabricar dinheiro no fundo de casa. Dinheiro diferente, né? Se guarda na ordem certa, né? O tipo pode ir de tamanho? Não. Tá certo, né? Kenpai! Saúde pra quem tem. A minha já era. Quintaro, além da coxinha. Longa vida, Dona Líria. Obrigado, Dona Líria. Quintaro! oa. Pai. Pai, quintaro. —living. Onde? service. Obrigado.